Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Pois é, novela Amor Sem Igual, tá acompanhando? Pois é, olha só gente, hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro, certo? Então vamos lá, capítulo 129, olha o seguinte, Antônio Júnior agride os próprios pais para sair da abstinência, que isso? Pedro e Fernanda chegam em seu apartamento, José consegue controlar o irmão à força. Olha, o rapaz avisa que chamou a polícia e a Oxente briga, viu? Fernanda consegue um novo contrato para os novos jogadores. Prestes a iniciar o julgamento de Leandro, Poderosa fica tensa, ela é aconselhada por Olímpia e Miguel. Fernanda pergunta se Poderosa irá dizer a verdade e acusar a Tobias. Olha, chamou a xixa, hein, Poderosa? E aí? Tem que jogar sério agora, né? Bom, hoje é quarta-feira. Amanhã, Leandro chega conduzido pelos oficiais. Ele deposta de Maria Antônia e se revolta, e todos se revoltam. Pedro sugere, inclusive, levar Antônio Júnior para ser curado na igreja. Poderosa acusa Tobias. Finalmente, hein, Poderosa? Furacão também depõe. Olímpia e Miguel também prestam depoimentos. Tobia nega todas as acusações e Leandro começa a depor e é condenado. Bom, é isso, gente. É, resumo da sua novela preferida da Record. É, ainda tem muita coisa acontecendo. Então fica com a gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativem a notificação e comentem. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.